A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! A equipe do Aprende, a equipe do Aprende, a equipe do Aprende. O nome de Aprende. A equipe do Aprende, não está nem aí, está passando por cima, passando igual, com pressão. 3 a 0, o pecado do jogo. É, o Camorando, deu dois primeiros, né? A equipe do Aprende, a equipe do Aprende, na próxima fase, a família aqui, marcando presença, é da família, é pro irmão, beleza? Tem a categoria do futebol, por enquanto ganha a segunda fase, quando chega com a falta a favor da equipe do Aprende, não atrata ela, não. Ela gosta de ser bem tratada, é o que se for apreendo, tem que plantar no carrinho. Não dá de vidro, porque ela fica correto, beleza? Mas, a equipe do Aprende, a equipe do Aprende, a Amarela, que é o Aprende. A equipe do Aprende, vai jogar? Vai jogar? Vai jogar? Vai jogar? Vai jogar? Vai jogar? Vai jogar um excelente. Vai jogar? Essa imagemou ele, não é somente. A equipe doинг, mas.. participar do torneio de areia, viu? O jogador da seleção de Budapakon tem que participar aí do campeão do Vá de Jornal, dizendo finalmente, daqui a pouquinho nós estamos jogando aquela categoria masculina aqui nas areias, aqui no complexo o banheiro é o campeonato que participou desse torneio que é totalmente grátis a qualquer pessoa, qualquer um pode fazer isso aqui e participar, beleza? A equipe vermelha tentando diminuir pra cá vai perdendo por 3 a 0 a equipe vermelha tentando ir pra liga na substituição do seu alvo passando por todo mundo na perauca a 1 que apresenta por 3 a 0 o que conseguiu a Sigueira vai disparando aqui no caminho vai bater a primeira gol a equipe vermelha na direita a gente vai bater a goleira fez a depresa mas não vou fazer o olho da tiro eu conheço até eu a favor da equipe vermelha jogando ali pra liga na substituição do seu alvo Não é assim! Não é assim, Martinho! O senhor não tá que esperou! A batida é assim! Sem o melhor erro da equipe! O melhor erro da equipe! É da equipe! É da equipe! É da equipe! É da equipe! Chutar a goleira ali com a cabeça do Flamengo! Levou aquele chamado Alô! E ele é! Não vai estar vencendo por! Três a um! É só o primeiro tempo! Muitas áreas foram lá! Muitas vezes vai acontecer! A equipe amarela por! Três a um! O avião tá toda! O avião tá toda! O avião tá toda! O avião tá toda! A equipe amarela! A equipe amarela! A equipe amarela! Aí! Tipo! O avião tá toda! Põe uma broma! Põe uma broma! Meu Senhor! A equipe amarela! Chega novamente aí! O braço desastre! Ficou por aqui! Paz aqui! Do lado direito! Poderia... Olha só, garotas dos cabelos cachados, caracolados, feitos no meio e meninos no arco. É o senhor de ferro. Vou sair do sol. Vem pra cá, marquivacada. Sentar, relaxar. Tomar aquela água e porque tem muita coisa ainda pra rolar. Vai caçar a garganta. Aqui ao lado dos jogadores. Todo mundo aqui concentrado. Bora, 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 bora. Não tem intervalo não, só que não. É o seguinte. Vem pra nós, é o meu! É o negócio de roubar. Vem pra cá. Vem pra cá! Vem pra cá. 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 Só tivemos duas partidas. Na primeira partida. da cadeia feminina. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos fazer aquilo? Já de vamos pro nosso presidente ali no bairro. São José, São Paulino, gente vai marcando presença. São Paulo, gente vai marcando presença. Irmão, gente vai marcando presença. Vem pra cá. Vem pra cá. É o processo aqui do Guilherme Pedro. Aí, no mesmo acordo. É a ocasião da gestão. É o data do maior ponto do mês. Beleza? E aí 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 E aí